E aí pessoal, tudo de boa? Manda o Kai na área e dessa vez pessoal, bora lá com mais um vídeo de Guiou. Então, aconteceu, né? Vocês pediram... Ô Jesus, mas vocês pediram, hein? Meu Deus. Vamos lá com mais um Thunder Dragon. Guys, saiu uma versão do Thunder Dragon usando os Guard Dragon. Eu não tenho muito o que ficar explicando, esse vídeo não vai ser um daqueles vídeos de uma hora. Que eu não tenho muito o que ficar falando aqui, não. Eu vou deixar... Eu deixei o combo básico pra vocês no final, beleza? Pro final. E o que eu tenho pra falar é o seguinte. Esse deck tem vários combos. Vários e vários combos. Várias maneiras de fazer vários e vários combos, ok? Cabe a você decidir qual combo você vai fazer na hora. Claro que ele tem o combo pronto, que é o que eu vou mostrar pra vocês. Mas, véi, tem várias maneiras de fazer esse combo, deixar ele mais poderoso, enfim. É muito forte. Esse deck, ele é um deck going first. Automaticamente é pra você ir o primeiro. Eu coloquei duas Ghost Ash aqui. Por isso que o deck tem 42 cartas, senão o deck fecharia desse jeito aqui. Mas eu gosto muito da Ash e eu achei que compensava ter 42 cartas. Porque tem os Dangerous, tem a Seca Light. Então, eu acho que duas Ash aqui pra mim me ajudou bastante, beleza? Quando eu for o seguinte. Que nem sempre que você vai ganhar no dado, né? Esse deck aqui é pra você ser primeiro, porque você vai colocar um campo muito, muito poderoso. Vocês vão saber mais na hora que eu mostrar o combo, beleza? Bom, como sempre, o download pro deck tá na descrição do vídeo, ok? Lembrando que eu gostaria de pedir pra vocês já deixar o seu like pra ajudar o trabalho que é feito aqui no canal, beleza? Bora lá, então. O que eu tenho pra falar desse deck? Ele é um deck de combo. Ele é um deck de combo. Você vai terminar com Colossus e abusados do Guard Dragon. Os Guard Dragon, gente, são links bem poderosos, tá? E o legal é que eles exigem dragões. E os Black, né? Os Baby Dragon, que a gente costuma chamar, que é o White Dragon e o Black Dragon, eles são dragões. Então, você pode usar, invocar o Guard Dragon e fazer os combos, né? Por exemplo, o Elf, ele invoca um dragão do deck. O Argaven, que é o mais poderoso, ele invoca um dragão do extra deck. E aí você invoca o Hot Red Dragon, Argaven. Essa carta aqui é muito boa, porque durante o turno de qualquer jogador, você pode selecionar uma carta específica no campo e negar o efeito dela. Então, vamos supor que o seu oponente ativa uma Engage. Você vai poder usar o Hot Dragon na Engage e vai negar ela. Um exemplo. Outra coisa. Ele usa a Seca Light, porque eu não uso o Thunder Dragon Fools, a Lord of Darkness, o Gold Sarcófago e tal. Não precisa. Ele é basicamente um deck de monstro, né? Por isso que tem a Seca Light, pra poder dar um pouquinho de consistência a mais. Mas os Dangers ajudam absurdamente. Os Dangers é uma anomalia no Yu-Gi-Oh! Sério, muitos decks estão existindo por causa dos Dangers. E principalmente com a Link Sumo, do jeito que ela é. Caralho, mano. Tá foda. Tá foda, hein? Mas enquanto os Dangers tá aí, a gente vai usar, né? O que eu tenho pra falar, pessoal? É isso, cara. Você vai impor pressão com os Thunder Dragon e usando os Guarred Dragon. Beleza? O Sayuja é simplesmente um absurdo. Você tem que jogar com dois. É obrigatório jogar com dois Sayuja, beleza? O Link Spider tá aqui porque eu gosto muito do Sky Blasters. Quanto mais Sayuja você fazer nesse deck, melhor. Quanto mais maneiras de estender o seu combo você puder, melhor. Outra coisa. É que esse deck, ele só precisa de dois Dragon Hawk e dois Dragon Roar, beleza? Isso aqui, ó. Daqui até aqui, eu acredito que seja obrigatório. Eu gosto do Dragon Duo porque ele libera um Special que vem da sua mão quando você não consegue invocar o Sayuja três vezes. E ele também pode ser tributado por invocar o Colossus. Ele também pode buscar uma carta. Então, assim, o Dragon Duo é muito bom. Eu não aconselho vocês tirarem, tá? Eu acho que ter a possibilidade de buscar o Dragon Duo com o Dragon Dark é muito forte. Muito forte mesmo. Eu recomendo demais. Não tirem essa porra aqui, não. Beleza? Um Diabolos, né? O Diabolos, ele serve pra gente fazer o Exceed. Ele também serve pra tirar uma carta da mão do oponente. Ele é uma carta que não pode ser alvo de cartas. Então, ele por si só já mata muito o deck. Ele é muito poderoso, né? Força o seu oponente a fazer coisas estranhas pra lidar com ele. Por exemplo, ele vai ter que fazer um Borreload Dragon pra poder lidar com o Diabolos. No caso, eu tô pensando no Skystriker. O Altergeist também teria que fazer um Borreload Dragon pra poder lidar com o Diabolos. Um Subterra não, porque o Subterra tem aquela Trap que aumenta o ataque. Mas, enfim. Esse deck, pessoal, ele tem uma match boa contra todos os decks. Simplesmente, se você abre com o combo, é muito difícil o seu oponente conseguir passar por cima. Mas, ao mesmo tempo, vocês podem ver que ele não tem Infinity Permanence. Ele não é bom Goal em Seconds. Ele é bom. Ele é feito pro seu primeiro. Mas, isso não quer dizer que ele não consegue jogar via ser no segundo, porque os Danger's, eles tendem a fazer coisas, cara. Eles tendem a entrar no campo e puxar carta. Entrar no campo e puxar carta. Isso, por si só, ser no segundo já é muito forte. Os Nightmare deixa você lidar com cartas problemáticas, né? Principalmente a Fênix, que tira uma Spell Trap. O Unicórnio tira qualquer carta. Então, é muito forte, guys. Esse deck aqui, ele é muito poderoso. Se vocês me perguntarem qual que é o melhor Thunder Dragon, eu mostrei pra vocês o Thunder Dragon usando a Enguino de Phantom Knight. Tem esse Thunder Dragon aqui usando os Guard Dragon. E tem esse Thunder Dragon, só que em vez de usar a Seca Light, você vai usar as mesmas cartas. Só que você vai colocar Enguino de Dinossauro. Você vai colocar 3 Over Reptile, 2 Chiópolos, 1 Conductor e isso. Você vai colocar Enguino e 3 Double Evolution Pill. Então, tem gente que já tá montando o Thunder Dragon, o Guard Dragon e o Dinossauro. Eu não gosto muito daquele deck, eu acho que ele tende a travar muito mais do que esse deck aqui. A consistência, o Cutono Dragon perdeu com o Brilhante Fusion, com o Agulto Sarcófago, os Dangerous, cara. Mano, os Dangerous é uma coisa de doido, né, gente? Eu tenho mais uma coisinha pra falar pra vocês, que é o seguinte. Tem 3 Exceeds que vocês podem escolher, beleza? Eu vou mostrar pra vocês aqui qual, eu vou falar qual que eu acho melhor e por quê, beleza? Como eu disse, esse vídeo aqui... Opa, desculpa, esse aqui é o combo. Esse vídeo aqui não vai ser muito longo, porque eu não tenho muito o que ficar falando, gente. Eu já tenho uma playlist, Aprendendo a Jogar de Thunder Dragon. Tudo que eu falei lá, se aplica aqui, gente. É a mesma coisa. Dragon Ball, Abana, Invoca do Deck, Dragon Dark, Busca, enfim. Pra quem quiser saber mais, eu vou deixar um link no card aqui em cima e no link da descrição do vídeo também. Playlist, Aprendendo a Jogar de Thunder Dragon, beleza? Esse aqui é o Thunder Dragon que surgiu depois da lista. Maravilhoso, vocês pediram, eu trouxe ele aí. Bom, vamos lá. O primeiro Exceed, que eu gosto bastante, é o... Cadê ele? Eu acho que ele é bem recente, cara. É esse aqui, ó. É o Number 90 Galaxy Eye of Photon Lord. Bom, ele tem o efeito de negar um efeito de monstro, tirando o material dele. Ele não vai destruir, ele só vai negar um efeito de monstro. Isso é forte, ele tem 3 mil de defesa, 2 skin de ataque. Ele é 2 level 8, então você pode usar o Colossus e o Caos Levenir, por exemplo. O Caos Levenir, o Diabolo, o Diabolo, o Caos Levenir, enfim. Faça o que você quiser. Pra invocar ele, ok? Isso é bom. Isso é muito bom. Você tem ele, que vai negar o efeito de monstro. Você tem, obviamente, o que nega o efeito de spell, né? Que é o que o pessoal usava muito na época do... Não sei se era do Clipoff ou do Necron... Eu não tô lembrando qual que é, mas é essa carta aqui. É o Number 38, que ele vai negar uma spell e vai colocá-la de material. Então, ele nega uma spell, ele vai negar o monstro. E você tem o Zumbister, que eu tô vendo muita gente usando. Eu acredito que seja pelo fucking 4.500 pontos de ataque que ele tem. E ele nega efeito de monstro, mas ele descarta uma carta da sua mão. E ele também faz o monstro ter que mudar pro modo de defesa. Ou seja, o Zumbister não serve pra negar a Link. Por isso que eu não gosto dele, tá? Aqui, ó. Aqui, ó. Você pode... Desculpa, 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 desculpa. Perdão, 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 perdão. Tô falando bosta. Vamos lá. O efeito dela é o seguinte. Você pode tirar o material dessa carta. Mandar uma carta da sua mão pro cemitério. Selecionar uma carta face-up que seu oponente controla. Você vai mudar o Zumbister pra modo de defesa. E aí, você vai negar essa carta. Então, o Zumbister, ele muda pra modo de defesa, né? Não tem nível de defesa. E ele nega qualquer carta. Então, você pode usar o 990, o Zumbister ou o... O Foton. Sendo que o Zumbister nega qualquer carta. Ele nega trap, ele nega esse monstro, ele nega o spell. Eu tava falando meio merda aqui porque eu li errado. Eu achei que ele tinha que mudar. Mas ele que muda pro modo de defesa. Então, o Zumbister, cara. Pode jogar com o Zumbister. Sem falar que é muito legal essa carta, né? É uma carta muito boa. Boas passadas do Zumbister. Beleza? Bom, gente. Eu não tenho muito o que falar. A Seca Light simplesmente tá aqui pra consistência, né? Como eu não tô usando outro spell trap, não tô usando a Dragon Fuse, a Lure of Darkness, Ghost Sacrófago. Tem a versão desse deck que usa a Lure of Darkness, Ghost Sacrófago. E a Thunder Dragon Fuse é um com Matrix e tal. Eu prefiro desse jeito aqui. Eu acho que esse jeito aqui é o melhor, é o mais consistente. E esse deck é pra isso, gente. É pra você fazer como? Impor, impor, impor como? Por isso que muita gente joga assim, ó. Deixa eu tirar... Finge que a Ashe saiu, tá, gente? Joga assim, ó. Exatamente desse jeito aqui que eu mostrei. Porque aí você tem mais chances de puxar mais suas cartas. Eu gosto da Ashe, é uma escolha pessoal minha. Se fosse por mim, eu colocaria em Fernandes, mas você não pode usar trap ou spell pelo resto do duelo quando você ativa a Seca Light. Então tem que ser Ashe mesmo ou vilha. Mas isso aqui é opcional. Isso aqui é uma escolha do Caio, beleza? Eu gostei muito da Ashe aqui, principalmente sendo o segundo. Mas, véi, vai de cada um. Se você quiser jogar com 40 cartas, você tira as duas Ashe e fecha. Caso contrário, eu não conselho você a mudar absolutamente nada. Nada, gente. Daqui até aqui é o deck. Não mexe, não mexe. Se você quiser, por ventura, tirar um Sky Blaster e colocar mais um Danger, por exemplo, pode. Eu acho que não é uma coisa que não... Ou, sei lá, colocar um Black Luster ou o Chaos End Dragon, enfim. Eu gosto muito do Blaster, tá? Mas se você quiser tirar e colocar um Black Luster, por exemplo, fica à vontade, tá? O deck é seu, tá bom? Só não conselho vocês a mexerem na Enguine. O Blaster, ele não faz parte da Enguine, beleza? Ele é um Extra. E é um Extra que faz um Sayuja de graça. Isso é muito forte. Quando você tem um Danger e ele, você ganha um Sayuja. Isso é muito poderoso. Mas o que eu quero dizer é que a Enguine mesmo é o Solar, os Danger, o Chaos Leveria, o Diabolos, o Eclipse, os Thunder Dragon e os Baby Dragon. Maravilha? Bom, gente, é isso então. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como eu disse, pessoal, eu não tenho muito o que ficar falando, porque eu já falei muito de Thunder Dragon. Eu quis trazer esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês o Thunder Dragon, ou outro Thunder Dragon, além do Danger Thunder Dragon com Phantom Knight. Eu vou deixar o link aqui no card aqui em cima pra quem quiser ver o vídeo. E é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar o seu like, beleza? O Side Deck, ele tá bem... Bem randômico. Randômico não, desculpa. Ele tá bem próprio pros decks, né? Eu vou falar rapidinho aqui, porque você sabe que eu não aguento. Eu falo. Vamos lá. Dei, consegue estar aqui pra Skystrike, Altergeist, Subterro. Então, Gamma Ciel, Skystrike e coisas estranhas. Vírus Skystrike, Aveline Match, Altergeist e Red Reboot, Altergeist. Beleza? Lembrando que quando você colocar Red Reboot, Aveline e... Você pode, beleza? Por exemplo, se você usa... Você não pode ter Spell Trap no seu cemitério pra você poder ativar a Seca Light. Então, por exemplo, você pode tirar a Seca Light e colocar o Vírus. Eu não acho que isso seja ruim, porque o Vírus, pessoal, ele estoura o Skystrike. Ele mata. O Skystrike mata. Acabou. Não tem discussão. E os Dangerous, eles te dão acesso ao Vírus. Porque você vai puxando, você vai dando Speck, puxando carro. Sem falar que esse deck faça Yuja é muito fácil. Então, o Vírus... E tem 3 Vírus. Então, gente, esse deck é muito bom. Muito bom mesmo. Testem e tirem as suas próprias conclusões. Então é isso. Vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. E... Até a próxima. Bom, pessoal. Eu vou gravar aqui o combo, tá? É... Seguinte. Deixa eu desativar o som do Vírus. Esse combo, ele acontece com muita frequência. Ele precisa de uma quantidade absurda de cartas. Você precisa... De um Thunder Dragon, você precisa do Batman Solar, White e um Danger. Sendo que os mais importantes aqui é o White e o Batman Solar. Se você tiver os dois, você já faz um combo muito bom. Mas quando você tem um Danger, mano, o combo ele vira outra coisa. E, gente, como eu não tenho ninguém pra me ajudar a testar o combo... Véi... Releva, tá? Eu vou explicar direitinho aqui. Vamos lá, então. Vamos... Eu vou mostrar esse combo aqui, pessoal. Esse deck, a análise dele eu já fiz pra vocês aí, né? Eu vou... Eu já fiz a análise dele. Ele é o mesmo deck que eu mostro pra vocês. E o seguinte. Ele é um deck focado em combo, né? Por isso que ele tem que acertar Light. E, apesar disso, eu decidi ter 42 cartas porque eu não quis tirar a Lush e Ash do meu deck. Eu gosto muito dessa Handstack. Enfim, vamos lá. Por como funcionar, vamos usar aqui o efeito do Thunder Dragon pra adicionar dois Thunder Dragon pra mão. Dê? Ok. Beleza? Beleza. Ok. Aqui você vai dar normal do Solar. Vai usar o efeito dele. Vai mandar o Dragon Roar pro cemitério. Dragon Roar. Beleza. Aí você vai invocar o White. Baninho Roar. O Roar vai ativar o efeito e vai trazer o Dragon Dark. Beleza? Do deck. Beleza? Maravilha. Aqui você vai usar o efeito do Roar. Ele te dá um... Do Solar. Ele te dá um token quando você invoca um Thunder. E aqui você vai invocar o Danger. Eu vou revelar aqui. Eu vou descartar... Vamos supor que o cara descarta o Thunder Dragon. Se ele descartar o Danger, pessoal. O Jackalope, ele traz outro Danger. E Danger traz Danger. Então, véi. Não importa qual ele vai descartar. O combo vai funcionar. Beleza? Beleza. Vamos puxar uma carta. Maravilha. Aqui você vai usar o Jackalope, o Solar, o Tolkien, o Dragon Dark. Para invocar o Sayuja. Sayuja Dragon. Beleza? Desce aí. Onde eu invoquei aqui, gente? Pelo amor de Deus. Respeita as ondas, tá? É... Ok. Agora você vai usar o efeito do Dragon Dark. Para buscar o Dragon Hawk. Maravilha. E aí, o Sayuja, ele te dá acesso a quatro cartas. Mas essas quatro cartas, elas servem para a gente poder estender os combos. O combo ainda mais. Como eu disse, esse deck aqui, ele tem vários combos. Eu estou mostrando aqui o básico. Então, por isso eu vou puxar essas quatro cartas aqui. Mas eu vou devolver exatamente as mesmas cartas para o deck. Já dava para eu estender o combo a outro nível agora. Mas eu não vou fazer isso. Eu vou fazer o básico. Beleza? Maravilha. Beleza. Ok. Bom, agora você vai tributar o White. Beleza? E vai invocar o Guard Dragon. Nossa, um Elp. E aí, o efeito do White, pessoal, te permite adicionar um Black Dragon. Demorou? E aí, você vai dar Special do Black... Você vai usar o efeito do Elp. Os Guard Dragons, gente, ele pode invocar dragões em links que duas setas apontam. Então, por exemplo, como eu tenho o Elp contando para cá e o Skull Dragon contando para cá também. Essas zonas onde eu estou colocando o mouse. Eu posso invocar um dragão no meu deck. E aí, nesse caso, eu posso invocar o Equipso Revine. Beleza? Maravilha. Agora, você vai usar o efeito do... Você vai tributar o Equipso Revine e o Sayuja para invocar o Guard Dragon Arga Pai. Não sei falar o mesmo, Arga Pain. É, Arga Pain. E aí, com o efeito do Black Dragon, você vai adicionar outro White Dragon para a sua mão. E o Sayuja, você vai banir o Chaos Levianir. Beleza? Demorou. Aqui, o combo pode mudar um pouco, tá? Você pode banir o Chaos Levianir ou o Diabolos. Nesse caso aqui, o Chaos Levianir, você vai fazer menos um no seu oponente. E vai terminar com um bicho de 3 mil no campo. Com o Diabolos, você vai fazer o seu oponente voltar uma carta do topo ou para o final do deck. Então, o Levianir, ele embaralha qualquer carta. Uma carta randomicamente. O Diabolos, o seu oponente que escolhe. Mas o Diabolos, ele tem que se tributar. Então, o ideal aqui é mandar o Chaos Levianir mesmo. Beleza? Maravilha. Bom, com o efeito do Argo Apai, agora você pode invocar um bicho do extra deck. Um dragão do extra deck, onde duas setas apontam. Então, você vai o efeito dele e vai trazer essa carta aqui, que é o Rodhead Dragon Argue. Essa carta é um absurdo. Ela nega qualquer carta. Tipo, qualquer carta. Mágica, mandilha, espelho, monstro, enfim. Beleza. Aqui, agora, você vai tributar. Desculpa, você vai dar special do Black Dragon. Então, banindo o Eclipse, vai usar o efeito do Eclipse e vai adicionar o Chaos Levianir de volta. Cadê? Beleza. Aqui, você vai tributar o Elf, o Black Dragon e o Argan Pai. E vai invocar o Skudred. Demorou? Beleza. Vai invocar o Saiuja de novo. Ele não... Como eu só tributei três cartas, ele não vai ter o efeito de puxar. Mas ele tem o efeito de dar special da arma. Isso é muito útil. Aqui, você vai invocar o Chaos Dragon, né? Você vai banir aqui os... Exatamente as três cartas aqui. Se quiser banir o Dragon Dark, eu não aconselho. Eu aconselho você banir exatamente essas cartas aqui. Você não vai usar elas mais. E aí, você pode embaralhar uma carta randomicamente da mão do suponente para o deck. Beleza? Vamos pôr essa carta aqui. Aí, ela vai para o deck. Aí, agora, você vai usar o efeito Dragon Hawk. Descartar ele. Invocar o Dragon Hawk lá da zona de banimento para você poder ter material para o seu Colossus. E aqui, você vai tributar o Dragon Dark. Beleza? Invocou o primeiro Colossus. Você vai dar o efeito do Scoograd. Vai dar special do Thunder Dragon na sua mão. E tributar e invocar o segundo Colossus. Aqui, pessoal, você tem duas escolhas. Ou você pode deixar dois Colossus, um Hot Dragon Abyss. Ou você pode usar o Caos Levienir e o Colossus para invocar o Number 90, que ele nega um efeito de monstro. Ou você pode invocar o Zumbi Sten também, né? Igual eu mostrei na análise aí. Depende muito. Você pode invocar o Galaxy Eye para negar spell. Enfim. Vai dar escolha de vocês. Beleza? Eu vou mostrar, eu já mostrei no vídeo aí, na verdade, os outros Exceeds. Eu gosto muito do Number 90, ok? Bom, é isso então. Esse foi o combo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, por favor, não esqueça de deixar o seu like para a ajuda do vídeo e do canal. Às vezes, se você está no nosso canal, se você está na descrição do vídeo. Se você é novo no canal e gostou do que viram, quer me dar os conteúdos, não esqueça de se inscrever. Lembrando que eu falo para vocês da special do Dragon Roar, gente. Porque o Dragon Roar você já vai ter ele no grave. E aí, no próximo turno, você pode invocar outro White, banindo o Dragon Roar e ser feliz. Beleza? Então é isso. Vou ficando por aqui. Obrigado a todos e até a próxima.